A princípio a gente está chegando na fase final da obra do Túlio Itaguatinga, então hoje nós conseguimos executar toda a parte de teste de ventilação, onde os 52 jatos ventiladores foram testados, a gente faz um teste de fumaça fria, a gente verifica a velocidade que essa fumaça chegou de um determinado ponto até outro ponto. Para isso nós montamos um aparato energético composto por subestações provisórias, com geradores e transformadores, que são responsáveis para fazer toda essa energização e fazer com que seja possível realizar todos esses testes, não só dos ventiladores, como também da iluminação de emergência e iluminações normais do túnel. A gente testou todos os ventiladores juntos, eles já tinham sido testados de forma separada, garantindo que se houver um incêndio dentro do túnel, o seno de ventilação é capaz de empurrar toda a fumaça e o calor para fora e proteger as pessoas que estão dentro do túnel. Então a gente usou fumaça fria para provar que o sistema realmente funciona, tiramos medidas com os instrumentos de medida, vamos preparar o relatório para provar ao governo do Distrito Federal que está funcionando.